O que é o sol da roda? O fogão da canca dançando na rua A vida é personal Estilo que eu amo Deixo federal, o picado e somo em laulo A daquilo que eu calizo na verde Que é o diabo Quando os caléco prendam As roda tá na pista Herói pra faz sabanas tá la vista Tô ouvindo o som e o play Chacau é sua vez Crissão destraga em homenagem E agora deu O que é isso? 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 O que é isso?